O goianiense já sentiu na pele que o tempo está mais quente. Esquentou, esquentou bastante. Tem que beber água, né? Bastante água, senão ninguém ser humano aguenta não. Alexandre é florista e diz que além de nós, as plantas também sentem essa mudança na temperatura. As plantas não viveram, estão gastando mais água, estão murchando mais rápido. Assim a natureza está fazendo. Essa massa de ar seco e quente está chegando ao nosso estado, na região central, e está impedindo a formação dessas nuvens para a formação de chuva. Olha, se você acha que está quente, é bom se preparar. A expectativa é que essa temperatura suba um pouco mais até o dia 21. Chuva mesmo, só perto do Natal. Dia 22, confirmando a entrada dessa frente subtropical no nosso estado, atingindo o estado de Goiás, ela vai fortalecer, vai se formar e vai fortalecer uma zona de convergência do Atlântico Sul e vai trazer chuva que vai ser significativa até a noite do Natal. A temperatura deve continuar alta até sexta-feira, quando começa o verão. Na região central do estado, a máxima pode chegar a 38 graus e no norte, 40 graus. Nessa obra, em Goiânia, os funcionários recebem orientação, filtro solar e outros equipamentos para se proteger do sol. A gente frisa, além da desidratação, tem um câncer de pele também, né? Então tem que prevenir. Gilson é pedreiro e logo que chega, já vai direto buscar o protetor solar. E a garrafinha de água fica o tempo todo ao alcance da mão. Água fundamental. Água é fonte de vida. E a garrafinha de água fica o tempo todo ao alcance da mão. E a garrafinha de água fica o tempo todo ao alcance da mão.